Estão está prontos? Estão está prontos? Câmara está pronta? Lembra-te da sensação de respirar, como quem tem uma surpresa, uma espécie de rastas e fica lá, parado? Eu vou parar ali, portanto vamos ter uns segundos de parar, a gente tem tempo para parar por um bocadinho e respirar como quem abre. E depois, claro, tens que expirar e nesse expirar já te deslocas com o corpo, mas continuas o teu olhar ligado. Como quem não quer deixar perder aquilo que acabou de sentir e encontrar. Será verdade? Um sobre dois, take um! É uma experiência perfeitamente nova. A infância tinha imenso receio de participar em teatros e de ter que falar. Portanto, agora decidi, sei lá, propor uma atriz deste projeto. O que é mais difícil? Já podemos? Fico em terrorizar e conseguir transmitir aquilo que eu estou a sentir, mas não se está a conseguir ver. Na câmara, não é? Eles possivelmente não conseguem. Ou seja, eu não transmito aquilo que estou a sentir. Mas você está sentindo? Estou. E a câmara não consegue perceber? Pois não. Quando elas estão, quando elas estão a descer, entra logo o astarco aqui? Não, é porque ela, é assim, mais vale, mais vale deixá-la ficar mesmo no limite e... Era para não perder nenhuma delas. Era para não perder nenhuma delas. Pois que ela está mais ou menos naquela zona onde ela tem que lhe passar. Pois. Quando ela chega ali, todos começam sempre a descer. Estou aqui, é que podes descer mais rápido, porque ele fica um bocadinho no limite. Só quando a outra está a descer é que fazes a panorâmica. Ah, só quando a outra está a descer é que fazes a panorâmica. Eu vou tentar descer. Portanto, é como se fosse acompanhar o movimento dela. Então vá, som! Diz! Fala! Alto! Alto! Pronto! A minha personagem é uma pessoa mais aliada, talvez, mais aérea, digamos assim. Não deixa de observar as coisas, mas não é o contraste que se pretende criar aqui com uma pessoa mais minuciosa, digamos assim. Portanto, é observadora, mas não meticulosa, digamos assim. Penso que é esse o contraste que se pretende criar aqui. E acaba quando dás a volta, dás a volta e depois... Fica, ok! O que é que você dizia? O que é que você fazia para que a pessoa que você estivesse dirigindo para que a pessoa que se sentisse? Então, recordo-me, por exemplo, do momento em que a atriz não me dava uma impressão de estar tão ligada ao foco que queríamos dar. Então, foi... Eu pedi que, em vez de caminhar com a ideia para onde se deveria dirigir, se entrasse no peito o caminho para ser o primeiro corpo a poder ir um pouco mais à frente. Isso ajudou uma sensação de entrada no deslocamento, eventualmente menos mental e mais inteiro. Eu tive receio de não conseguir, quase que assim um bocadinho de pânico. Será que eu agora fico barrada e não vou conseguir esse tal olhar, esse tal sentimento? E depois... Tentar pensar no nada, novamente. E conseguir. Uma consciência mais corporal para ajudar o que na altura me parecia que não estava tão presente. Eu decidi não pensar em nada. Pensar em um vazio. É como olhar para o céu e ver só o azul. Não pensar em nada. Nem bom, nem mau. Zero. Nem bom, nem boa. Nem bom, menor. Não turnsro. Nem bom, não. Nem bom, nem deve ser um Retiado, geral. Nem bom. Så, tremendo. Só, que Autónomo Kö 채zei. E esse fogo é muito bom. Não, em bom. Não dá nem bom. Não, nem bom, nem bom. E lembr雷, muito bom. Não, não é bom. Um pouco a luz.